A minha principal bandeira é a de Santa Catarina e é representando os catarinenses que eu exerço o meu mandato com muito orgulho aqui na Leste. Eu sou o deputado Stenner Sorato, atualmente no meu primeiro ano de mandato. Antes, tive uma rica experiência na Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina. Sou um firme defensor das demandas do sul catarinense. Sem abrir mão dos valores como a família, a religião e a direita como visão de mundo. Eu te convido a acompanhar o meu trabalho pelas redes sociais.